Fala galera, beleza? Bom, tô trazendo aqui mais um vídeo de Clash of Clans Então, essa aqui é a minha vila, eu sou um CV12, no início né, mudei recentemente pro CV12 Então assim, ainda tô colocando algumas construções, tô focando mais nos acampamentos, nos depósitos né Pra depois começar a focar nas defesas Eu acho que, primeiramente os acampamentos e aqui no caso o laboratório, são os mais importantes assim, de início de CV né Enfim, meu clã aqui, nós somos um clã de push Então assim, a galera aqui é mais focada em push Pra vocês verem ó, tem mais Liga Campeão, Titã, Lendário Mas assim, a gente gosta de guerra também E ontem, nós ganhamos uma guerra, que foi essa aqui que eu vou mostrar pra vocês agora Que foi uma guerra 50 vs 50 né Assim, a gente fez essa guerra 50 vs 50 pra poder ganhar mais XP Mas assim, é meio arriscado, porque muita gente não ataca A grande maioria não ataca Não usa os seus ataques, porque as vezes ou esquece ou não tá entrando no jogo Mas assim, essa aqui deu tudo certo, foi bem tranquilo E aí eu vou mostrar pra vocês aqui agora os meus ataques Que foi no 4 e no 5 Aqui no 4 Eu... Não deu muito certo Pelo fato de que Vocês vão ver aí agora Eu esqueci de levar o carrinho O carrinho de cerco no ataque E como esse layout aqui, ele tem muitas camadas de muro Muitas divisórias Então o carrinho ia me ajudar bastante Só que eu esqueci de levar o carrinho Foi um vacilo meu mesmo Por sorte, meu Rei Bárbaro levou o CV ali no meio Aí as tropas rodearam né E buscou a porcentagem Pelo menos consegui dar 12 estrelas Na sorte Então assim, esse carrinho que veio na atualização Ele tá ajudando bastante nos ataques Eu acho que bruxa Pra esse layout aqui não dá muito certo Porque como ele tem muitas camadas E... E é o que impossibilita a passagem dos esqueletinhos Entendeu? Então assim, eu acho que bruxa não é muito recomendado Pra esse tipo de layout Agora aqui no 5 Deu certo, tranquilo Porque aqui eu já lembrei De levar o carrinho né Como vocês podem ver ali embaixo O carrinho de cerco E aqui eu usei outra composição Eu levei mais bruxas Do que no ataque anterior E aí Aqui já é diferente né Um layout mais aberto O que... O que torna melhor A... Melhora a passagem dos esqueletinhos E se vocês notarem Deixa eu até repetir o ataque aqui Pra vocês verem Um detalhe Passa mais rápido aqui O carrinho de cerco Na hora que ele chega no meio No CV Ele solta as tropas E o que que eu levei? Bruxa e balão Na hora que as tropas Soltaram do carrinho Eu já joguei a fúria Em cima dos balões Né Fazendo assim É... Fazendo com que eles derrubem o CV mais rápido Aí o restante das tropas Foram limpando as laterais da vila Como vocês podem ver aí Foi um ataque assim Bem tranquilo E... Assim... É... É muito... É bem difícil Dar PT em CV11 CV12 Iniciante Que é mais full Assim igual No caso desse cara É bem complicado Pelo... As defesas São bem mais fortes Assim... Tem o castelo de clã Tem os heróis Que também atrapalha bastante Então... Você tem que... Você tem que acertar no ataque Porque senão não dá PT É bem complicado Tanto que... Eu acho que aqui No meu clã É... O único que deu PT fui eu Nessas vilas aqui de cima Porque assim... Se você atacar de qualquer jeito Então dá certo Pra dar PT em CV11 Full CV12 Tem que ser um ataque Bem metódico mesmo Tem que ser... Tem que acertar o ponto certinho Na entrada do layout Os feitiços E agora com essa nova atualização Que trouxe esse carrinho É... Tá facilitando bastante Nos ataques na guerra E... Como vocês podem ver É a minha vila Eu tenho aqui a vila do construtor Também Mas... Nem uso assim tanto Não curto muito Eu joguei mais no início Depois... Larguei de mão Tô focando mais no push Aqui na minha vila principal E... É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo E... Como vocês podem ver A temporada já tá pra terminar Falta um dia Tô aqui na posição 16 Eu queria bater 6 mil troféus Mas... Eu acho que vai ficar pra próxima temporada Essa aqui não vai dar tempo mais Aqui os jogos também Que eu já ia esquecendo De mostrar pra vocês Aqui a gente já... Atingiu a pontuação máxima Então só aguardando Pra pegar as recompensas Então... Aqui tô colocando Minha rainha Pro nível 52 Que agora O máximo É o nível 60 Né? Vou começar Vou focar nela Aí até o 60 E depois vou passar Pro rei E... No mais É isso pessoal Tem aqui O grande guardião Também Que agora vai até O nível 30 Então assim Eu tava até parado De jogar Clash of Clans Fiquei uns 3 4 meses parado Sem jogar E aí voltei agora Com essa nova atualização Me... Me motivou bastante A jogar E tô... Tô correndo atrás Do prejuízo Agora eu tenho que fechar Esses muros nível 12 Também agora Porque já tem os muros Nível 13 No mais é isso Pessoal Queria mostrar mesmo Eram os ataques Na guerra Agora Acho que hoje Nós já vamos iniciar O históricozinho Aqui tá até bom Nós perdemos Só essa aqui Porque E foi bem acirrado Ó 54 A 52 E até que A gente tá bem Em guerra Lembrando que O foco do clã No caso é o push Né? A gente vai mais Na guerra Assim Pra se divertir Mesmo Eu acho que não tem Muita graça Você jogar Clash of Clans E não ir Nas guerras de clãs Que é o mais Emocionante Então é isso aí Então é isso aí pessoal Vou encerrar aqui o vídeo Espero que vocês tenham gostado E se Se tiverem gostado Deixa o like Se inscrever no canal E dependendo do feedback Da galera Eu posso estar trazendo mais vídeos Posteriormente Obrigado pessoal Falou Música 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 Música